Em meio ao clima de comoção por conta da tragédia da Chapecoense, uma declaração do chefe do departamento de desempenho, Vitor Hugo Nascimento, movimentou os bastidores do clube. Segundo ele, o time da Chapecoense não irá disputar a última rodada do brasileiro. Na declaração de Vitor Hugo, disse que, em poucas palavras, que a CBF não manda nesse aspecto. Então vamos até Chapecó conversar com o nosso repórter Marcelo Cabral. Marcelo, parece que depois dessa declaração, a Chapecoense teve que se retratar com a CBF. Seria isso? Bom dia para você. Bom dia, Grazi. Bom dia, amigos do SC. No ar é verdade, Grazi. Chapecoense está resolvendo essa situação nos bastidores. Todo mundo, às vezes, com um pouco de cabeça quente pelo momento. É compreensível. O Vitor Hugo, que ele é diretor do departamento de análise e desempenho da Chapecoense, deu essa declaração, não pegou muito bem junto à CBF, mas falando assim, uma repercussão aqui com torcedores. Esse assunto não chegou aos torcedores, né? Foi uma situação mais de bastidores, enquanto se resolve essa situação na última rodada da Série A. Os torcedores aqui, familiares, amigos, moradores de Chapecó, só pensam em duas coisas, Grazi, na chegada dos corpos e no velório. Só se fala nisso, né? Desde ontem a estrutura está sendo montada, não sei se a Mauri consegue dar um takezinho ali atrás, que ela está sendo ampliada. A primeira estrutura foi montada ontem para receber os corpos. Os corpos vão ficar ali embaixo daquelas espécies de tendas, né? Mas uma nova estrutura está sendo colocada ao lado, aumentando, ampliando o espaço para os familiares e amigos da Chapecoense, que vão poder ficar nesse espaço reservado, já vislumbrando uma possibilidade de chuva amanhã. Por isso, aumentaram o espaço onde vão ficar os familiares. A imprensa vai ser colocada uma grade, mais ou menos aqui onde eu estou, uma grade que vai dividir familiares e amigos da imprensa. A primeira hora do velório vai ser só para familiares e amigos, depois, sim, a imprensa vai ter acesso, assim como os torcedores. Algumas notícias, últimas notícias para a gente atualizar aí. O pai do zagueiro Neto publicou no Facebook uma mensagem muito legal, se é que a gente pode usar essa palavra agora. Ele publicou assim, o nome do pai dele é o Helen Marinho. Meu filho está cada vez melhor. Passou por nova cirurgia e o médico disse que ele voltará ao futebol. O pai do Neto, dando essa palavra de conforto, claro que é muito cedo ainda para o Neto voltar para os gramados, mas o pai dele já mostra essa felicidade com a melhora do filho. Outra notícia que chegou há pouco para a gente é que o jornalista Rafael Henzel foi transferido para um hospital em São Marim, lá na Colômbia. Ele estava em uma clínica, foi transferido e o quadro não mudou muito. É crítico, mas ele segue estável, respirando. Os médicos esperam por melhoras nas próximas horas para ele realizar uma cirurgia na região do tórax. Agora, nessa manhã, a imprensa vai chegando, já montando o Grazi, com um dia de antecedência e equipamentos, reservando espaço nos locais destinados à imprensa, já porque a expectativa é que 100 mil pessoas passem pela arena no sábado para acompanhar o velório. Voltamos aos estúdios em Florianópolis.